Fala família, tudo bom? Mais um vídeo esdrúxulo de comparações esdrúxulas aqui no canal do Tio Chico. Como sempre, eu faço as comparações mais esdrúxulas aqui do YouTube. E aí eu sei que muita gente tosse o nariz, muita gente fala Pô, mas que cara maluco, ele faz comparação, umas comparações loucas. E daí eu tô afim de fazer. Toca! Não é tão esdrúxulo assim. Eu peguei só duas perguntas, duas dúvidas e coloquei no mesmo vídeo. Mas não chega a ser esdrúxulo. Mas em breve vocês vão ver um comparativo maravilhoso. Comparativo não, um versus que o meu querido Cirano de Salé, ele pediu pra que eu fizesse esse vídeo. Esse vídeo vai rolar, que é o Gurgel X alguma coisa, XR alguma coisa versus Boulevard 1500. Esse vídeo já vai ser gravado, tá? Essa pauta eu já coloquei bonitinho. Sim, vai rolar um versus Gurgel X alguma coisa, 1.6 versus Boulevard 1500. Um carro jipinho dos anos 80 nacional versus uma moto custom japonesa. Então é isso aí. Quem não gosta, tosse o nariz, enfia o dedo no nariz e roda. Enfim, vamos nessa. Crosser ou Bross? Quem pergunta aqui é Junqueira. O Junqueira tá aqui do Rio de Janeiro. Chico, bom dia meu amigo. Primeiramente gostei muito do seu canal. Você está de parabéns com os vídeos que está fazendo. Ajudando demais quem busca se aventurar no mundo das duas rodas. E o mais legal, que eu gosto do seu canal, são as variedades de cilindrada que você faz os vídeos. Para todas as classes sociais. Muito obrigado, Junqueira. A ideia é essa mesmo. É a gente falar para todo mundo, né? Falar tanto para a galera que tem grana, a galera que não tem grana, a galera que quer uma moto de alta cilindrada. E a galera que quer simplesmente uma moto barata. Fica aqui o meu grande agradecimento. Que Deus continue te abençoando. Te abençoando. Muito obrigado, Junqueira. Agora vamos para a minha dúvida. Risos. Eu tenho uma Fazer 250 ano 2007. Nunca gostei de motos altas. Mas estou com um probleminha na coluna. E como uso muito minha moto, estou pensando em pegar uma com mais ou menos a faixa de preço da minha. A princípio estou querendo comprar uma Crosser ou a Bross no valor de no máximo R$ 8.000. Qual você me indica? A Bross ou a Crosser nesse valor? Muito obrigado e muito obrigado. Junqueira, já de cara eu vou dizer para você. Eu não gosto muito da Bross. Eu não simpatizo muito por essa moto. Essa moto não tem nada contra. Eu simplesmente não gosto dela. Assim como eu também tenho um ranço com a MT-03 e a R3. Eu acho a R3 bonita. Eu queria mandar um beijão para o pessoal da RL Motos. Beijo para o pessoal da RL Motos. E eu não me afeiçou muito por algumas motos. Bati o olho assim. Não desce. Sabe? Ou porque a moto não tem o propósito dela. Não é alcançado. Então, no caso da Bross. Me causa um pouco de ranço. Porque a Honda. E eu já bati muito na Honda. Hoje eu até falo muito bem da Honda. Mas eu continuo dizendo. A Honda, ela peca. Porque ela economiza até demais. Sabe? Ela economiza em coisas que ela não precisava economizar. A Bross tinha tudo para ser uma moto. Muito de primeira. De ponta para a categoria. Mas não. Eles economizam em absolutamente tudo. Colocam painel porco. Colocam porco e parco. Colocam acessórios. Coisas muito básicas em uma moto. Que é básica. É para ser uma moto barata. Mas que poderia ter algumas coisas a mais. Poderia ter aí uma perfumaria. E algumas coisas muito melhores. Inclusive do que a concorrente. Que é a Crosser. Tá? Esse motor 160 da Honda. Ele não me surpreende. Ele é um motor que ele pode até ter final. O pessoal gosta muito de falar. Ah, mas não tem final o motor 150 da Yamaha. E daí, cara? Você vai rodar na cidade. Você quer final para quê? Para morrer? Então, é isso pouco importa. Motor 160 ou 150 da Yamaha. 160 da Honda ou 150 da Yamaha. Mil vezes o motor 150 da Yamaha. É um motor mais durável. É um motor muito mais casca grossa. Entendeu? O motor da Honda. Ele não é tão casca grossa assim. Ele não aguenta tanto assim. Então, você vai rodar, rodar, rodar. Mas chega uma hora que ele vai pedir arrego. E você vai ter que abrir. Então, a Broise é uma moto que não desce. Eu nunca gostei da Broise. Nunca gostei mesmo. E é tanto que aqui no canal. Eu nunca indiquei muito bem a Broise. Só em um momento que eu indiquei a Broise ESD. num vídeo. Porque era um comparativo muito específico. A pessoa estava falando em relação à segurança. A freios. Então, assim. Claro que eu não vou ser generalista. Eu não vou dizer. Ó, a Broise é uma porcaria. Não vale. E aí, isso aí é Croise na cabeça. E vamos nessa. A Croise é... E vamos nessa. Não. Depende muito da avaliação. Então, por isso que às vezes as perguntas do Sepulveda Responde. Elas são perguntas que parecem que são perguntas repetitivas. Mas não. O viés é diferente. Então, às vezes você pergunta um verso das mesmas motocicletas. Mas o viés é sobre segurança. Então, ah, qual que é mais interessante? Claro que uma Broise ESD, que tem freio a disco nas duas, é mais interessante do que na época a Crosser, que não tinha freio a disco na roda traseira, que agora tem. Então, as coisas mudam. Tudo muda nesse meio, tá? Então, eu não posso ser... Eu não posso generalizar. Eu não posso dizer. É uma porcaria. O que eu posso dizer é que eu tenho ranço, tá? Assim como eu não gosto da MT-03. Não desce. A moto é bonita. Eu já rodei, né? Mas não desceu. Eu prefiro muito mais a Z300. Mas, enfim. Entre a Bross e a Crosser, Mas, anos luz, a Crosser. Mil vezes a Crosser. A Crosser, além de ser mais bonita, na minha opinião, ela tem aí uma perfumaria muito boa, um painel excelente. Por sinal, o painel da Crosser é melhor do que qualquer outro painel de moto 250 cilindradas da Yamaha. Todos os painéis da antiga e finada Teneré, da Fazer 250 atual, da atual Lander ABS, todos perdem para a Crosser. O painel da Crosser é espetacular. Falta, sim, o computador de bordo, né? Falta aquela informação de consumo instantâneo, consumo médio. Falta essa informação, tá? Que eu não sei, e aí, por favor, me corrijam, se o painel da Bross já tem. Mas, de qualquer forma, a Bross não desce. Então, agora que a Crosser, Junqueira, ela tem freio a disco nas duas rodas, né? E ABS em um canal, o que significa isso? Que é em uma roda, na roda dianteira, mesmo assim, a moto está matadora. Agora sim, a Crosser veio para matar todas as concorrentes. Primeiro de tudo, o motor, esse motor 150 da Yamaha, é um motor espetacular. Motor que dura, que aguenta. Ah, ele não tem final. Problema. Para que você quer final? Você vai rodar na cidade. Então, não importa. É um motor extremamente econômico, baixa manutenção, a Crosser é uma moto boa. E para você que está com esse problema de coluna, infelizmente, você não gosta de moto alta, né? Você gosta de moto... Não sei se você falou moto baixa. Deixa eu ver aqui... Ah, você disse que não gosta de motos altas. Mesmo assim, você não gosta de moto alta, mas você está tendo uma escolha correta. Isso vai melhorar muito aí o conforto na ciclística, principalmente por causa da sua coluna. Então, você agora vai precisar sim de uma moto mais alta que tenha um custo de suspensão maior. Então, minha sugestão, vai de Crosser sem medo. E aí, o problema. Aí vem o problema. Essa Crosser que eu estou falando, já com freio a disco nas duas e ABS na roda dianteira, ela é uma Crosser 2019. Uma Crosser 2019 está entre 12 e 13 mil reais, depende... E 14 mil reais, desculpa. 12 e 14 mil reais dependendo da região. 12 e alguma coisa, né? A 14 mil. Isso depende da região. Como você está no Rio de Janeiro e você não me falou se é capital ou se é interior, então, não sei quanto é que fica aí. Mas foge muito do que você está pensando, que é em torno dos 8 mil reais. Então, minha sugestão. Primeira sugestão. Entra no consórcio da Yamaha e Colete Uchu. Entra no consórcio lá. Vai direto no site deles. Em breve, eu vou ter um parceiro aqui que vai ter consórcio aqui no canal. Um parceiro que é corretor de seguro, corretora de seguro e consórcio. E corretor de consórcio. Então, eles têm um consórcio, mas por enquanto eu não vou divulgar, porque a gente ainda não fechou essa parceria. Mas em breve vocês vão ter, vocês vão poder entrar em contato e fechar um consórcio, um dos melhores consórcios do país. Mas o que agora eu posso te dizer, Junqueira, é que vá direto no site da Yamaha. Lá direto mesmo, você pode fazer o consórcio. Eu fiz o consórcio da MT-09 Tracer direto do site da Yamaha, tá? Da Yamaha Brasil. E fiz lá, coloquei meus dados, preenchi, recebi tudo, paguei o boleto e beleza. Estou lá cadastrado, está tudo ok, beleza. Então, faz isso com o Picolé de Uchu. Entra lá no site do Picolé de Uchu, que é a Yamaha, se você não sabe, e fecha esse consórcio. Vê um valor legal, tá? Se cabe na sua receita, né? No que você gasta, para também você não ficar encalacrado. Entra nesse consórcio, paga aí e dá o lance de 8 mil. Pega esses 8 mil que você está pensando em pegar uma moto usada e dá o lance. Por mais que você pense assim, poxa, mas eu não estou a fim de ter gasto, de ficar pagando prestação. Mas, cara, é uma moto que vai lhe atender muito bem. Mas muito bem. Sem dor de cabeça. Por pelo menos 5 anos. Se você fizer todas as revisões preventivas, você não vai ter dor de cabeça com essa moto. Não vai, tá? É uma moto muito boa. Então, vai de crossa, entra no consórcio nacional da Yamaha, entra lá no site, faz a cotação, entra no consórcio, começa a pagar, pega esses 8 mil reais e dá de lance. Bom, mas se você não quer ficar entrando em consórcio, não quer gastar dinheiro, então vem a segunda opção. Comprar uma crossa usada. Mesmo que ela tenha freio a tambor na roda traseira. Uma crossa é mais antiga, usada. Mesmo assim, ela é melhor do que uma broça. Tá bom? Então, toca para o próximo assunto. A próxima dúvida é do André Maier. O André, ele está em dúvida entre duas Big Trail. Daí vem a minha vontade de fazer vídeos estranhos, né? Eu adoro fazer vídeos estranhos, exatamente para deixar os haters mais nervosos. Vamos lá. A pergunta do André Maier é a seguinte. Boa noite, Chico. Preciso de auxílio seu. Estou com a oportunidade de comprar duas motos, porém, ainda não sei qual comprar. Uma Tiger XC 2015 e uma Suzuki V-Strom XT 2018. Repetindo, é uma Tiger, Triumph Tiger, XC 2015. Ele não fala se é 1200, mas eu acredito que é. E uma Suzuki V-Strom, que eu acredito que também seja 1000, XT 2018. Ambas com o mesmo valor. A Tiger está com protetor de motor, protetor de cárter, protetor de manoplas, faróis auxiliares, protetor de carenagem e baú traseiro. A moto está completa. A V-Strom tem protetor de motor, protetor de cárter, protetor de carenagem, protetor de manoplas. E aí, Chico? Não tem, no caso, o baú. E aí, Chico? Qual a sua opinião? Te agradeço se você puder responder logo, pois quero fechar negócio até quarta-feira que vem. E sua opinião é muito importante para mim. Desde já agradeço. Parabéns pelo canal. Não perco um vídeo seu. Abraço. André de Balsanova, Paraná. Obrigado, André. André Maia. Observação. Você já me ajudou a decidir entre a Suzuki DR800 e a Super Teneré 750. Claro que você foi de DR800, né? Enfim, eu sou um fã da DR800, mas eu adoro as duas. André, seguinte. Não tem muita dúvida em relação a isso, não, cara. Como você está falando de duas motos com a diferença de três anos, e sendo que são duas motos excelentes, excelentes, tá? Mas, cara, por mais que eu goste das bicilíndricas, o bicilíndrico é vida, sabe? Hoje eu estou apaixonado pelas motos bicilíndricas, principalmente motor em V. E esse motor V-Twin da V-Strom é um motor que eu sou apaixonado. Eu amo as V-Strom. São motos extremamente duráveis, de manutenção simples, né? Mas elas têm um probleminha que é a questão da transmissão por corrente. Isso irrita. Porque você tem que ficar fazendo a lubrificação, manutenção e em viagem. Isso é um saco. Eu sempre tive moto, já tive moto com a Escardão, mas a maioria das minhas motos, principalmente o Cadivão, né? O Cadivão, ele é transmissão por corrente. Então, você tem que fazer a manutenção, a lubrificação a cada 200 quilômetros. É um saco. É um saco mesmo. Além de você ficar andando com aquelas garrafinhas, porque eu só uso lubrificantes em spray, tá? Não é graxa em spray. É lubrificante mesmo. Óleo próprio para lubrificante de corrente para transmissão de moto. Muita gente, e eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, Muita gente está comprando aqueles lubrificantes de spray de silicone para corrente de transmissão industrial. É diferente, porque a máquina, ela é estática, ela é parada. Enquanto uma moto, ela está em movimento, ela pega detrito, esse detrito entra na corrente e o silicone não ajuda nada. Então, tem que ser... E eu vou fazer um vídeo sobre isso. E o silicone, ele tem que ser... Desculpa, o lubrificante de corrente tem que ser específico para a moto, tá? Então, tem que andar com aquele troço, viajar. Então, André, é muito chato. Então, a Vestron, ela acaba perdendo num comparativo desse para a Tiger, tá? Essa Tiger XC, que eu acho que é 1200 XC 2015. Além de vir com esse baú, esse baú deve ser... Eu acredito, tá? Deve ser o baú original da Trial of Tiger. Ele vem com um conector 12 volts atrás. Se for igual, é o do meu querido Tiziano, que é em Glório. Esse baú é muito bom, é original, é caríssimo. Se for esse baú, tá? Mas, as duas motos, se você fizer as contas aí, tem muito acessório. Mas, eu estou indo mais... E eu não vou falar aqui, galera, de aspectos técnicos. Eu não vou falar de torque ou de potência. Cara, você tem duas Big Trail de primeira. Premium, Premium. Então, esquece esses comparativos. Eu não vou fazer esses comparativos, tá? É muito chato. Se vocês estão afim desses comparativos, de... Aí, bota um gráfico aqui. Depois, bota outro gráfico aqui e compara. Cara, sai do meu canal, que esse canal aqui não fala assim, não. Eu estou falando... É bate-papo. Eu estou batendo papo. Por isso que tem muita gente que não tem paciência de assistir meu canal, que acha que é muita enrolação. Mas, é que eu estou batendo papo com vocês, tá? É no formato de vlog mesmo. Se você quer aquele canal bonitinho, que tem aquelas coisas que aparecem do lado, vai para o canal de notícia, tá? Então, eu acho aí, a minha percepção mesmo, é que a Tiger, ela vai lhe dar muito... Mesmo ela sendo 2015, ela vai lhe dar muito mais conforto, mas muito mais conforto numa viagem. O motor tricilíndrico, aquele motor liso, não vibra. A moto tem um acabamento espetacular, tá? Já rodei na 2015 dessa, tem um acabamento espetacular. A moto tem tudo o que você precisa, inclusive, ela acaba tendo mais eletrônica embarcada para dar mais conforto do que uma V-Strom, que acaba... A V-Strom, ela... Dessas Big Trails, ela acaba sendo a mais simples, tá? De todas. Não que ela não seja tão boa, mas ela acaba sendo a mais simples. E daí, algumas vantagens em relação à Tiger. A V-Strom acaba tendo uma manutenção mais em conta, acaba tendo uma manutenção mais barata. Então, se você se preocupa com manutenção, meu amigo, a V-Strom é mais interessante, a manutenção é mais barata, tá certo? No caso da Tiger, você vai ter uma manutenção um pouco mais salgada, tá? E se também você se preocupa muito com questões de... de muita eletrônica, e se der problema, a Tiger talvez te dê mais dor de cabeça do que uma V-Strom. Mas vamos lá. Antes de... Claro, vou deixar aqui claro. Tiger XC, tá? 2015, sem dúvida. Mas antes de você fechar esse negócio, eu não sei se você vai assistir esse vídeo a tempo, tá? Porque esse vídeo vai sair, provavelmente, na quinta-feira, dia 4 de abril. Então, eu não sei se você já vai ter comprado, se vai ter escolhido. Espero que não. Espero que você não tenha ainda tomado a decisão que você assista antes esse vídeo. Não compre nenhuma das duas motos sem levar o teu mecânico de confiança. Ou sem levar essa moto ao teu mecânico de confiança. É muito importante que o seu mecânico faça uma avaliação completa. Eu já fiz um vídeo na RL Motos, que é o nosso patrocinador de oficina mecânica de motos aqui do canal, e tinha exatamente uma Triumph Tiger 1200 lá. E foi muito legal esse vídeo, porque o Dan, ele mostrou tudo da moto, todos os detalhes, eles tinham feito a manutenção, e foi uma manutenção premium, toda bonitinha, desmontaram tudo, lubrificaram tudo, ele mostrou lá os detalhes do eixo cardan. Então, assim, é muito importante que você tenha uma oficina mecânica ou um mecânico que entenda e que possa lhe dizer como é que tá a moto. Leva as duas, se você tiver na dúvida. Leva a Vestron e leva a Tiger. Porque, na avaliação do mecânico, ele vai lhe dizer, olha, cara, essa moto tá mais bem cuidada. Essa moto aqui foi mal cuidada. Essa moto, realmente, o cara fez as manutenções preventivas. Essa aqui, não. Porque não adianta eu te dizer, Maia, André, cara, vai na Vestron, então vai na Tiger. Mas vai que essa... Se a gente estivesse falando de moto zero, eu diria, vai na Tiger. Sem medo, moto zero. Se ambas tivessem o mesmo preço, como você falou, não tem, né? Mas vamos criar um universo que tivesse. Entre as duas, vai na Tiger. Mas no caso de uma moto 2015 e uma moto 2018, não importa, as duas foram usadas. A gente não sabe se os proprietários, eles cuidaram dessas motos. Então, eu não posso ser doido aqui de chegar e dizer, tá, vai lá, se joga naquela 2015, compra. Não. Você tem que primeiro avaliar. Vai que essa 2015 que eu disse, beleza, compra, ela não tá legal. Ela não tá bem cuidada. Ela não teve a manutenção preventiva feita. É uma moto que o cara rodou simplesmente e não fez manutenção nenhuma. Isso vai ser uma bomba. Depois de alguns meses, vai explodir tudo na tua mão. E aí, cara, uma moto dessa, a manutenção é cara. É muito cara. E aí vai que essa V-Stron que eu disse, não, pega, ela tá em melhor estado. até porque é uma moto mais barata de manutenção da categoria. Então, eu solicito que você, antes de fechar qualquer negócio, leva numa oficina. Não é pra levar na oficina do lugar que vende ou no que o vendedor vai dizer, não, leva nesse mecânico aqui que é da confiança do cara. Não, leva no mecânico da sua confiança. Tá? Se você não tem mecânico de confiança, não compra nenhuma das duas. Pega a moto zero. Tá? Se você tem grana pra comprar essas duas motos, junta mais um pouco, pega a moto zero quilômetro. Eu não aconselho, se você não tem um consultor, um mecânico que possa te ajudar e te auxiliar pra comprar uma moto com um valor agregado tão alto, eu não aconselho você pegar. Tá? Pega a moto zero. Moto zero, você não vai ter dor de cabeça, teoricamente. Então, faz isso que eu tô te dizendo. Segue essa dica. Se você não tem mecânico de forma alguma pra poder te orientar, não compra nenhuma das duas. Pega a moto zero. Mas se você tem um bom mecânico, ele vai com certeza, além do que eu vou te dizer, pega a Tiger. Mas se ele disser, cara, entre as duas, vai de vez tronco. Então, segue o teu mecânico. Tá certo, André? Então, é isso. Pessoal, deixando aqui mais um lembrete pra finalizar o vídeo, não esquece de dar o joinha. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você viu esse maldito sininho, toca nesse maldito sininho. E mesmo que você não queira tocar no sininho, é o seguinte, aqui no canal tem vídeo todos os dias a partir das sete da manhã. Todo dia. Com exceção de sábado e domingo. Só que ultimamente eu tô postando sábado e domingo pra compensar aí os dias que eu fiquei sem postar. Então, eu tô postando sábado e domingo aí pelo menos por esse mês de abril. Então, mesmo que você não receba notificação nenhuma do YouTube, saiba, vai lá, Chico Sepúlveda, no canal do Chico Sepúlveda, e tem vídeo novo todo dia a partir das sete da manhã. Beleza? E, mais um recadinho, até o dia doze de abril, a rifa da MT-07 será vendida. Depois disso, tchau, tchau, MT-07. O vencedor vai ficar feliz com a moto novinha. É um MT-07 2015 com 23 mil quilômetros rodados. A moto não tem ABS, tá? É a primeira versão da MT-07 que veio aqui no Brasil. A moto tá novinha, super bem cuidada. Quem sabe como eu rodo aqui, sabe como eu cuido bem das minhas motos. E eu tô muito feliz. Demorou pra caramba. A meta de 500 cotas foi alcançada. Então, não tem mais prorrogação, galera. Acabou. Não tem mais prorrogação. Então, quem quer comprar a cota, quem quer participar, R$ 80, tá? Acesse o site chicosepúlveda.com. Lá, você vai poder fazer o pagamento via PagSeguro, através de boleto bancário, cartão de crédito ou débito eletrônico. Tá certo? Então, não tem erro. Acesse lá, é tudo automático. você se cadastra. Eu não me envolvo por nada disso, Tem algumas pessoas que ficam com dúvida. Se tiver dúvida, tem meu WhatsApp lá no site. Eu mando a mensagem, eu tiro as dúvidas, não tem problema nenhum, tá bom? Mas eu aconselho que faça todo o procedimento pelo PagSeguro. É mais seguro, tanto pra mim, quanto pra você, tá? Além da MT-07, tem a Lindy 125, que é a scooter daqui do canal, a bonitinha do canal por 20 reais, zero quilômetro. E lembrando, todas essas motos são enviadas por conta do canal, tá? Todas elas. Não tem custo pro vencedor. E o filé, também que eu tô achando o filézão das rifas, que é o kit Motovlogger. É um kit com capacete, luva, jaqueta e câmera. Uma SJCAM S7, S7, SJ7 Star. É a mesma câmera que eu uso aqui no canal. A mesma câmera com o mesmo microfone que é da DudaCell. Então vocês vão ter qualidade excelente aí, já começando aí por 10 reais a rifa, tá bom? Tem várias outras rifas e o principal da rifa, eu tenho que dizer que essa é a principal, que é a CB400 1981. Essa CB faz parte do meu projeto do Motoka 071 que nós vamos pra Patagônia e através dessa rifa a gente vai comprar as duas motos que a gente vai fazer a viagem. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Não pensem que o projeto acabou ou que a gente desistiu. Não. É porque a gente não conseguiu ainda vender todas as cotas e bater a meta da rifa da CB400. Tá longe ainda, então a gente precisa ralar muito aí pra tentar alcançar essa meta aí e quem puder quem quiser ajudar o projeto compra essa rifa vai fazer parte aí da comunidade e do grupo. A gente vai criar logo depois, provavelmente no segundo semestre, um Telegram só com os apoiadores e você vai ser um apoiador. Quem participa da rifa da CB400 automaticamente será um apoiador do canal. Do canal não, do projeto Cruzando Fronteiras. tá bom? Meu e do Motocca 071. Tá certo? Então, recado os dados, um beijo pra vocês, amanhã tem vídeo, às 7 da manhã, não esquece de dar o joinha, um beijo, até amanhã, eu espero que os haters tenham adorado essa comparação, essas comparações. Um beijo, valeu, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri